E aí galera, aqui é o Arcanthus, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Vamos lá galera do último, onde foi atacado, uma invasão bem punk, né, os caras tão congelados, né. A gente pegou bastante armadura top dos caras aqui, ó, guardei aqui. A gente tem que tirar essas calças daqui só, né, jaqueta, colete, não sei por que elas tão guardadas aqui, acho que ninguém carregou elas ainda, né. Mas essas calças não vou ficar guardadas aqui, tá. Mas ó, a gente tá com duas armaduras, é de morto, mas nesse caso aqui vale muito a pena usar, porque essas armaduras são muito top, velho. Então a gente vai usar. A gente podia colocar aquele mod, né, que é um mod que você coloca uma máquina de lavar, eu não instalei ele aqui, cara, mas é tipo de instalar, que é um mod que eu sempre uso, que é o da higiene, né, que aí você tem que ter banheiro e tal, e aí ele também tem máquina de lavar roupa, e aí você consegue lavar suas roupas. Vamos ver, talvez eu coloque ele aí, né, a gente tem que fazer um banheiro pra isso, né. Então vamos lá, ó, deixa eu fazer uma pausa aqui porque o sol tava muito alto. É... Enfim, com esse ataque, a Jube Esclauva, ela perdeu o coração, né, mas como ela é um vampiro, e é extremamente roubado o vampiro, ela não morre, só se perder a cabeça. Cara, eu vou querer transformar todo mundo em vampiro aqui na base, porque é muito roubado isso, né, velho. Pra isso a gente tem que ter um estoque grande de prisioneiros, né. Mas, primeiro, ela tá sem coração, é a primeira vez que isso me acontece, e a gente tem que adicionar um coração novo pra ela, né. Só que a gente tá sem coração novo, a gente vai ter que arrancar o coração de alguém, né. Nosso único médico no momento é o Arcanthus, e ele está em descanso mortal. Então vamos esperar ele sair desse descanso mortal, e aí a gente faz a cirurgia em alguém, né. É... Um felizardo aí, que vai ter o coração removido, e a gente coloca na Jube Esclauva. Ó, vamos lá, gente. Tem um cara aqui, a gente vai fazer operação nele agora. A gente vai remover um pulmão, um rim e o coração, se possível, né. A gente tá marcado pra usar medicina. Tá. Nice. E já que a gente vai remover o coração e ele vai morrer, vamos aproveitar e remover outras partes, né, cara. Cara. Nossa, morreu. Que coisa. Sério que ele não sobrevive sem coração? Quem iria imaginar? Agora vamos pegar e colocar o coração aqui nela. Implantar dentadura. Ela perdeu, por acaso, a boca? Deixa eu ver. Plantinho, não, não perdeu não. Sei lá porque tem dentadura aqui, né. É, implantar coração. Cara, muito top, né, velho. Não, esses caras aqui é muito top, né, velho. Aê, agora tá subindo de volta o descanso mortal. Gente, a gente precisa de mais. A gente simplesmente precisa de mais. Outra coisa, eu ia recrutar um cara, eu falei pra vocês no dia passado. Mas eu não sei o que aconteceu, cara. O cara sumiu, se morreu, eu não vi. Não tem ninguém aqui, cara. Eu lembro que era um cara que tinha bastante foguinho aqui. Mas ele, eu não sei, eu acho que ele morreu e eu não vi. Tá ligado? Eu tô achando que ele morreu e eu não vi. Porque ele não tá aqui, entendeu? Esse cara aqui, a gente tem que remover as pernas dele também. Na verdade, ele já tá com a perna de pau. Só que tem que remover, né. Remover a perna de pau. Aí ele já perde as pernas. E vamos transformar esses caras aqui tudo em subsolo escaneado. Show. Meio longe, né. A gente tá escaneando aqui ainda, né. Que tá acabando nosso ferro aqui, ó. Pegou bastante ferro aqui, né, cara. Fiquei impressionado com isso. A gente tem que achar, na verdade, plachaço. Ó, tem plachaço aqui. Onde mais? Bom, demorado esse negócio aqui, né, cara. Tem um pouquinho de plachaço aqui. Acho que eu vou minerar pra pegar. Porque eu tô precisando pra fazer essas turretas aqui, ó. A gente tá sem plachaço pra fazer elas, tá vendo? Então, bora fazer isso aqui agora antes que eu esqueça. Vamos. O ruim é que essa região que tá toda tóxica, né. Tóxica, tóxica, tóxica pra caramba. Mas vai. Vamos dar uma priorizada aqui. Tô sem componentes, cara. Acho que estou, hein. Ih, rapaz. Acho que eu vou ter que botar a minerar aqui, né. Pegurar componentes. A gente tá guardando nosso lixo tóxico aqui, né. É verdade. Nossa, vai tá cheio de tóxico aqui já. Bem, quem vai vir aqui vai ser os nossos robôs, né. Não vou deixar nenhum colono vir aqui. A gente tem um robô de transporte, né. Eu acho que eu vou colocar mais um robô de transporte aí, na moral. Eu ia fazer um robô de construção, mas eu acho que vou precisar de um robô de transporte. É o levantador o nome, né. Acho que vamos fazer mais um aí que é mais importante. Ó, tô fazendo umas organizações aqui pra deixar a base mais bonita, né. O pessoal reclama, às vezes, que a base tá feia. Então, ó, tô organizando as coisas, ó. Botar tecido, algumas roupas aqui. Tô colocando as armas tudo aqui, tá. As armas boas, elas vão ficar aqui. E as armas qualquer, assim, digamos, vão ficar aqui, ó. A gente não tem tantas armas boas, né. Então, as armas qualquer a gente deixa aqui, dá preferência pra cá. Vamos lá, a gente tá com uma missão aqui. Protegendo nobres. A gente tem que proteger o nobre por... 14 horas, tá. São alvos de morte, precisam de um local seguro, né. No entanto, os inimigos de Renata. São três invasões de mecanoides aí. Eles têm algumas coisas legais aqui com o agulador, visor eletrônico. Favor, mas eu vou pegar boa vontade. Pra não melhorar, não piorar muito a nossa relação com o Império, né. Então, se tiver a nossa relação no positivo aí. E talvez como aliado, a gente pode chamar eles quando precisar, né. É mais pra quando tiver uma treta de cerco, né. Que pode ser útil. Então, vamos aceitar. A gente vai aproveitar que a gente tá com uma defesa relativamente boa. Nossa, quanta gente, cara. Holy shit. Cambada, mano. Cambada de vadio. Bem, a gente tem que proteger todos eles, será? E a missão fracassa? Eu não sei agora. Eu não li isso aí, na real. Deixa eu ver. Ou é só a Renata? Você deve manter o humor dos imperiais acima de 40%. Meu senhor do céu. Cara, tem bastante coisa pra ficar se divertir aqui, né. Vamos torcer. Onde é que eles caras vão dormir, mano? Minha quanta gente, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, velho. O que é isso, mano? Muita gente, rapaz. Eu nem sei onde é que eu coloco essa galera pra dormir, velho. Vamos fazer aqui, né. Tem a invasão que vai vir, né. Ai, meu. Se eu soubesse que seria tanta gente, isso já teria me preparado, né. Nós encontramos... Aê, boa. Nice. Vou ter que pegar esse ferro aqui e trazer. Cara, quanta coisa aqui, né. Péssimo passar por aqui, cara. Isso aqui aumenta pra caralho o negócio de tóxico aqui, ó. Tá, é... Quanto que eu vou ser atacado? Permanecer por 14 horas. É muito pouco, na real, né. Eu acho que nem a gente ia fazer cama pra eles, na verdade. Vamos ver, né. Ó, chegou as invasões. Cara, não é muito, assim, sabe. O foda é que são três invasão, né. Então... Isso aqui prejudica um pouco, eu acho. Tá com arma. Você tá com arma. Tem que botar um escudinho desse também, que tem um vampiro que tá usando aqui, ó. Muito bom, cara. A gente não tem, será, cara? Pelo que a gente tinha um escudinho aqui, ó. Fumaça. Escudo holográfico. O que isso aqui faz? Ele gera um escudo circular permitido que as balas saiam, mas não entrem. É diferente disso aqui, né. Isso aqui é um campo de protetor. Tá, Lynx. Você pode sair daqui. Você não é útil. E cadê essa... Alícia. Na verdade, não é Alícia. É... A Jube Esclauva, né. Vou ter que acordar ela, né. Deixa ela dormindo aí. Vamos deixar ela aí, deixa ela aí. Deixa ela aí, beleza. Você é líder, não é? Deixa eu ver. Larjão também. Subsclai tom. Você fica aqui. Parece que tá rolando umas explosões. Estão... Tremiu a tela, né. Eu fico feliz que eles deram uma nerfada nesses lanceiros, né. Antigamente eles eram mais difíceis. Eu sinto, assim, pelo menos, né. Eles não tão com alcance tão absurdo, né. Então dá pra out-sniper eles bem de boas. Dá pra out-sniper ele, hein. Pá, sniper aqui na gente. Pá, sniper aqui na gente. Não! Não! Todo mundo. Fogo concentrado. Explodiu. Nem mostrei a explosão. Péssimo youtuber. Sai fora, meu irmão. Foi só a primeira leva, né. Já perdemos uma torre, né. O que é péssimo, né. Mas se vê que... Ganhamos componentes. Então valeu a pena. Onde apareceu esse componente aí, cara? Não sei. Esses bichos, eu acho que eles não dão mais componente que antigamente, né. Então é uma bomba de poluição aqui dando bobeira, mano. Vamos reinstalar ela aqui, ó. Cancela isso aqui. Isso aqui já tá sendo construído. Então deixa, né. Eu botei porque tinha coisa poluída aqui, mas acabou, né. Eu quero deixar essa área aqui mais limpa pra gente poder passar por aqui, né. A gente tá passando por aqui, tá muita poluição. Então limpa, né. A gente tá fazendo nosso estoque atômico aqui. Lixo. Pode chegar mais uma invasão. Deixa o senhor do lado da gente, cara. E aqui é... Irrível, velho. É, Jubis Clayton. Fica aí. O esporte chegou. Chegou aqui? É. Fudeu. Legionário. Cara, eu nunca vi isso. É, ferrou, galera. Acorda agora, filho da puta. Será que dá pra passar por aqui, rapidão? Acho que dá, hein. Não, Jubis Clayton. Tô muito arriscado. Fica aí. Fica aí. Cara, tá terminando aqui, rapaz. Onde é que você vai, filha? Será que dá pra mandar essa galera rapidão, vazar daqui? Se dá, tá? A zika toda? Acho que dá. Ó, Jubis Calva chegou rapidão aqui, né, rapaz? Bilcodado. Um arco lendário, mas não é muito ruim, cara. Ela é vampira, né? Ela poderia ir pro melee, né? Por que que tem arma biocodada aqui, cara? Acho que ele não consegue construir a tempo. Talvez se o Arcanthus vier aqui construir, acho que o Arcanthus é mais rápido. Mas o que que vocês tão fazendo aqui, cara? Vem pra cá. Já acho. Esqueci, é difícil, hein? Vou salvar aqui, se der zika, a gente volta no save. Todo mundo aqui? Tá. Pessoal completa, agora a gente se fode, né? Pessoal completa! A gente que se foda agora. Pessoal tá aqui, esses daqui. Deixa eles aí, né? Vamos lidar com esses daqui. Nossa, tem esses daqui ainda. Que que é isso, cara? Equipando feixe de gazer. Meu, parece que eles vão fazer um cerco, né? Cadê o nosso robô, cara? Tá aqui. Tá aqui. Vários abrazadores. Esse aqui tem um sniper gigantesco, né, cara? É meio ruimzinho de tiro. Vamos lá. Quase terminando. Links. É... Não. Você não vai aí, não, filha. Esse bicho aqui quebra demais as coisas, né? É isso aqui, né? Acabou de morrer. A gente tem que atacar esse aqui, ó. Se der, né? A gente precisa de sniper, mas a gente tá sem sniper aqui, né? Tem uns rifles só, né? Eu acho que é melhor a gente equipar eles. Tem um rifle aqui, né, Eduarda? Agora que eu fui ver. Aproveitar esse pessoal que tem alcance longo pra atacar esses daqui, se possível, né? Tô querendo atacar aqui, ó. Que louco, velho. E tem uns aqui embaixo. Que bom que os caras não tão vindo, né? Vou deixar o subscrito aqui, né? De boas. Senhor Arcanthus. Termina aí. Isso. E vem pra cá. Acho que aqui tá safe já. Vamos lá lidar do outro lado pra ver. Pra cá. Isso. Construtóide. Construtóide. Saia daqui. Acho que a gente consegue espancar esses caras aí na porrada. Como é que tá o estoque de sangue de vocês? Tá bom. Deixa essa porta aberta aí, por favor. Os carinhas de doze aí são complicados, né? Só que a gente foca neles ou foca no grande? Vamos focar neles. Tá bom. Tchau. Muitos top, velho. Ahá, nosso plastiaço. Tá bom. Show. Agora os outros não atacaram, né, cara? Será que dá tempo pra gente descansar um pouco? Manda esses caras tomarem um sangue aí Vamos mandar descansar um pouco Pra não rolar aí muito a over Extinction, né? Pra não ficar muito apurado, né? E o Jubiscality a gente tem que tirar daqui Vamos ver É, os caras decidiram atacar, gente Esses caras aqui não vão ter muito o que fazer Aqui, ó, né? Tô atacando, não deu pra descansar Não deu, não deu Ô, Lynx, faz isso não Sai daí, mulher Eduarda, sai daí, mulher Ó, os caras com os negócios de laser Onde é que tá eles? Tá aqui, ó Primeira vez que eu vejo, cara Que louco, cara Nossa, ó o cara aqui, mano Muito bom, cara E daí stun mesmo, cara Ó, bom, velho Cara, é muito roubado Na moral, velho Vamos vir aqui pra lidar com aquele lá Eu acho que aqui A gente tá lidando já Não precisa deixar nossos milizeiros aqui É, esse cara aqui é meio chato, né? É um alcance Muito absurdo, né, velho? É muito absurdo esse alcance, cara Tipo, nem o nosso sniper Dá conta, velho É absurdo, velho É muito absurdo De longo, velho Olá Ó, até que foi de boas, na verdade, né? Até que foi muito de boas, cara Acabou a munição do negócio aqui Caramba, quebrou o cano Tem três, cara É, mandou arcantes Vai Seria melhor se tivesse um escudo, né, mãe? Tudo bem O cara é brabo aqui, ó Tem os carinha melee Com armadura boa É fundamental Eu não vou nem avançar aqui Eu acho que não vale a pena Tá Matou lá já Cara, é muito forte, velho Meu É muito forte, rapaz E olha aqui A arma melee que eu tô usando Nem é uma das melhores, né? Imagina se fosse Ó, já imobilizou Cara Foi muito sucesso aqui Nem tive que dar reload nem nada O que é incrível Só foi bem Eu fiquei com medo só de dar crise De pânico no pessoal Porque Eles estão há muito tempo, né? Combatendo E às vezes eles começam a ficar estressados Por conta disso, né? Pode ver que já ficou estressado aqui A Junina O Jorjão A gente tá fazendo demais colonos Nessa base, cara Pelo menos mais uns 2, 3, 4 Umas 14 pessoas aí Bem efetivas E o Jubiscleito ficou aqui, né? Coitado Ficou aí preso, né? Mas é o que, né? Tem que agir certo Enfim Vamos Continuar jogando em off Aqui, né? Não tem nada pra mostrar pra vocês O que tá acontecendo aqui na base, né? Tá tudo tranquilex Eu quero começar a fazer mais uns vampiros aí, né? Mas eu vou estudar certinho aí Como é que vai funcionar Vamos fazer uma operação aqui, galera Construção Cadê a construção aqui? Operação Construção Vou colocar todo mundo aqui em construção 1 Só pra gente terminar esse piso maldito aqui na nossa base A gente não termina nunca, mano Então Vamos terminar eles aí, por favor Tá dando Doendo os olhos Doendo o olho olhar isso aí, cara Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu não mandei alisar Acho que eu mandei alisar Aqui eu não ligo, tá? Essa área aqui Inclusive a gente tem que Tirar essa coisa do chão aqui, né? Não quero esse lugar aqui Poluído A gente vai passar pra cá, ó Eu tô achando que eu tinha que colocar no lugar mais longe, inclusive, né? Bem mais longe Porque eu não quero o pessoal entrando aqui Que eles estão entrando aqui, ó Deixa eu ver se a gente consegue limitar essa área aqui Vamos fazer Pode ser essa área verde aqui, ó Mas a gente vai ter que alterar ela, né? Desespande a área Não quero que os meus colonos entrem aqui Porque esse aqui é o meu depósito nuclear Os meus robôs podem entrar Tudo bem, né? Isso aqui pode entrar E eu não quebrei esse negócio até agora, cara Calma aí, mano Vamos lá quebrar isso aqui rapidão Vai lá E o restante da galera Eles estão na área 1 Que aí eles não entram aqui no nosso depósito nuclear Beleza? E no resto eles podem Andar É... É, não precisa de tudo isso aqui Tem que ficar de olho aqui Porque pode explodir isso aqui, né? Não vai explodir, não Que susto que eu levei, cara Isso aqui faz tempo, né? Que tava aí E eu acabei esquecendo Aproveitar que eles estão aqui Já pra... Eles não fazem transporte Porque Tá fora da área de alcance deles, né? Só os robozinhos, né? Se tiver aí pra pegar as coisas Tem uns bichos aqui, cara Também, ó Ô, vamos... Calma aí Também vamos evitar essa área aqui do lago Que até agora eu não lidei com isso aqui ainda Momento de aquecimento Uma coisa que eu não mostrei Mas a Eduarda, ela virou adulta, tá? Eu fiz isso em off Mas não é demais, né? Ela é em fabricação, intelecto, cultivo Ela é covarde, estável, corredora e delicada Né? E... Vamos lá, Eduardo Eu preciso de um médico, né? Ih, mano Deu alguma coisa errada aqui na vida dele Pode fazer medicina, policiamento, construção Ele só cresceu Crujo na noite é legal Porque todo mundo já é de noite Psicopata também é da... Por que as minhas crianças ganham o traço de psicopata? Não sei Vamos botar crujo da noite aí Bora fazer mais um rito de iniciação aí, galera Dessa vez vai ser o Arcanthus Que vai passar os genes de vampiresco para frente Tá? Vamos pegar a Junina e vamos colocar ela como vampira também Porque ela é bem importante É a nossa única construtora Fabricante boa Então eu não quero que ela morra, né? Ela acabou perdendo um braço, né? Mas tudo bem A gente vai mandar um braço melhor nela, né? E vamos lá Implantar genes Deixa eu só salvar Porque eu não sei como é que funcionam essas mecânicas Ainda, né? Mas eu acho que tá de boas, né? Se o gene fica totalmente regenerado, ele matará Os genes do Arcanthus estão crescendo novamente Se ele implantar o gene do Terminador Antes que o gene seja totalmente regenerado Ele matará dele Ele matará dele Não entendi nada, cara Como assim, cara? Está crescendo novamente Esse processo não tem efeito Direto na saúde No entanto, extraiu o seu gene Enquanto eles estão crescendo E era matá-lo Ah, então não pode O vampiro O vampiro pode Então é isso aí Não vai ser o Arcanthus que vai passar A mordida Vai ser o vampiro Vai lá O vampiro perdeu o nariz Ele literalmente é um vampiro de verdade, né? Genes reimplantados Show Junina, nova membra imortal aí, né? Do clã E eu preciso de uma sala de descanso mortal Boa, né? Para os caras descansarem bem A gente tem uma sala aqui Mas ela é provisória E ela não está tão legal, né? A gente tem um lugar aqui Que é a nossa catacumba, né? A gente tem um sarcófago aqui Que tem um lombriga que morreu Mas esse sarcófago está em um lugar bem ruim Então a gente vai quebrar Vamos colocar o lombriga lá no sarcófago Tem outro sarcófago aqui Não, não foi da jubiscal Mas quem que está aqui dentro, cara? Não sei Lucas Stam, pode crer E aqui está O Bermoth Cara, esse cara aqui nem era da nossa colônia Eu acho, né, cara? Não era, né, mano? Então pode tirar Então a gente pode fazer meio que nas catacumbas O lugar de descanso mortal Talvez Acho que ficaria legal, né? Se bem que talvez não tenha espaço para todo mundo, né? Vamos ver Eu quero aproveitar esse lugar aqui já para ficar mais estético, né? Vamos quebrar E vamos abrir essa área Vamos ver se a gente consegue colocar Caixões, né, dos mortos Junto com o lugar onde a galera faz o descanso mortal Vamos equipar as armaduras aqui também Top Por que você tirou o capacete fodão? Não, equipa o capacete fodão Deixa eu tirar a armadura Armadura de fuzileiro Isso Show, mano É de morto Vai dar um debuff para ele, eu acho, né? Deixa eu ver Armadura de fuzileiro defunto Menos 5 Não é tão ruim assim, né? Era roupa de proselita real Ixi, mano Tem que tirar esse negócio de roupa real aí Que é bem ruim Ambiente feio Prisioneiro inocente morreu Não faz sentido você ter isso aqui Mas tudo bem É, vamos pegar o vampiro agora Vampirax E põe o capacete bolado aí também De morto Mas vai fazer o que, né? Nesse caso você vai usar duas coisas de morto, né? Será que o debuff não vai ser maior? Vamos ver É Armadura de reconhecimento de morto Roupas rasgadas Roupas rasgadas Deve ser o que? Eu acho que é essa daqui, né? Deixa eu ver É, realmente é Não, vestindo roupas rasgadas O que 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 tá rasgado aí, fião? Essa roupa aqui tá Se desfazendo já Aí, ó Faminto Nossa, mas peraí Cadê a comida do pessoal, véi? Cozinheira Bora pra lá, cozinheira Recebemos mais uma invasão aqui Aparentemente os caras vão cair em cima da gente Tá, tem um pessoal aqui Esse pessoal aqui tá mal colocado Mano, os caras desembarcaram com o Javali, rapá Eu não tô com uma arma muito forte, não Mas vamos deixar Resolver isso aqui no próximo episódio Porque esse episódio já tá grande Então, espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau